Salve, salve, galera! Tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e sejam bem-vindos a mais uma análise de edital de prova de TRT. Não tem jeito, todo dia tá saindo um TRT diferente, a Era de Ouro dos TRTs está de volta e dessa vez a gente vai analisar o edital do TRT da terceira região. Tinha feito um vídeo falando sobre a prova do TRT da terceira região, sobre as perspectivas pra essa prova e agora o edital acabou de sair e a gente vai analisar com vocês esse edital, vai traçar estratégias junto com vocês pra esse edital e eu vou comentar o que eu achei dessa prova e como eu estudaria e no que eu focaria se eu estivesse estudando pra esse concurso a partir de agora que o edital já tá na praça. Bom, inicialmente pra gente conversar, vou colocar aqui o edital na tela pra vocês e Banca Fumarque, como a gente já sabia, a gente já tava esperando, não ia CFCC, não ia CFGV, muito menos CESP, Banca Fumarque, o TRT3 tentou FCC, eles não podiam elaborar a prova porque estavam imbuídos de outros concursos e a Fumarque foi com quem eles conseguiram fechar. Sei que eu vi muita gente comentando e muita gente lamentando o fato de não ter sido FCC esse concurso, eu sei que os concurseiros de tribunais costumam gostar muito da FCC, mas posso dizer pra vocês que esse edital saiu até que bem justo, bem tranquilo, tava olhando aqui agora, mas a gente vai comentar mais sobre ele daqui pra frente. Bom, inicialmente a gente tem aí uma taxa de R$110,00 pra analista, achei uma taxa um pouco salgada, tá, pra analista, a taxa de inscrição. Pra técnico a gente tem uma taxa de inscrição um pouco mais tranquila, R$90,00, mas não tão tranquilo assim. A gente sabe que outras bancas costumam exercer taxas um pouco mais tranquilas, R$50 e poucos, se eu não tô enganado, foi a taxa da FGV no edital do TRT do Maranhão. Então assim, pensando que a gente vai ter até mais inscritos aqui pra bancar uma prova mais cara, digamos assim, mas proporcionalmente ao número de inscritos você vai ter número de fiscais, você vai arrecadar mais também, então você vai ter mais possibilidade de alugar locais maiores, então assim, é algo proporcional, não tem por que cobrar uma taxa tão cara assim. Mas basicamente é isso, R$110,90 pra o cargo de técnico, lembrando que a gente não tem vagas no edital, tudo cadastro de reserva, mas pra quem já me segue há mais tempo, pra quem já é maldito FCC raiz, sabe que isso não quer dizer muita coisa, por quê? Porque em quatro anos a administração pública vai nomear muita gente no TRT3 sim, a questão deles colocarem cadastro de reserva aqui é só pra se resguardar e evitar ações judiciais futuras pra que caso eles não possam nomear determinado número de pessoas, as pessoas não entrem na justiça depois contra eles. Então tudo cadastro de reserva aqui não tem muito o que dizer nesse sentido aqui. Bom, inscrições, vamos logo falar sobre isso daqui, porque tem muita gente que perde a data da inscrição, depois fica chorando, fica se lamentando, não adianta se lamentar depois. 11 do 8 começa a inscrição, ou seja, na data que você tá vendo esse vídeo aqui, né, porque eu tô gravando agora de noite, mas esse vídeo vai sair de manhãzinha cedo, né, a gente não para, esse edital acabou de sair, então eu tô gravando esse vídeo de noite, mas quando você estiver vendo esse vídeo, já pode entrar e se inscrever pro concurso do TRT de Minas Gerais, lembrando que vai até dia 9 de setembro. Você vai deixar pro dia 9 de setembro? É claro que você não vai deixar pro dia 9 de setembro, até porque dia 9 de setembro é meu aniversário, então a sua única atribuição dia 9 de setembro é me dar parabéns e não se inscrever pra essa prova, porque pra essa prova você já devia ter se inscrito muito antes. Pelo amor de Deus, não vai deixar pro último dia, porque senão você pode perder, tá? Então, por favor, vamos correr atrás, porque eu já vi gente que perdeu prova pra qual tava muito preparado, porque não se inscreveu, simplesmente perdeu a data da inscrição. Então, basicamente, sobre datas é isso, começa hoje até dia 9 de setembro. Sobre as provas, achei provas muito justas, a gente vai ter provas discursivas pra o cargo de técnico e pra o cargo de analista também, além da prova objetiva, obviamente, isso em alguns TRTs veio com, outros TRTs veio sem, o TRT do Maranhão, por exemplo, veio sem prova discursiva, já o TRT 3 veio com prova discursiva sim, pra o cargo de técnico e judiciário, a gente já sabe, é uma dissertação, e pra o cargo de analista é uma discursiva, beleza? Então, passado esse fato, a gente vai pra análise da prova em si, até porque eles já deram essa colher de chá aqui pra vocês, por isso falei pra vocês que gostei do edital da FUMAR, que não só por isso, mas a gente vai comentar das matérias depois, mas eles já deram uma colher de chá aqui pra gente, trazendo o número de questões de cada uma das matérias aqui, pelo menos em relação às disciplinas que eles já separaram. Então, pra o cargo de técnico e judiciário, olha o que a gente tem aqui, eu vou tentar aumentar aqui pra vocês, pra deixar na tela aqui, um pouco mais claro aqui pra vocês, pra o cargo de técnico e judiciário, o que a gente tem? 15 questões de português, 5 questões de informática, 5 questões de o que eles chamam de legislação, e 5 questões de noções de direito, e a gente vai entender o porquê que ele tá colocando noções de direito nessa parte de conhecimentos gerais, e depois em conhecimentos específicos, a gente tem 30 questões, totalizando 60 questões. No caso de analista judiciário, área judiciária, oficial de justiça, avaliador federal, que são os outros dois cargos que eu sei que a maioria de vocês pensam em fazer aqui no canal, pra quem já tem bacharel em direito, não muda muito, exceto pelo fato de 15 questões de português, 5 em informática, 10 em legislação, que a gente vai ver depois o que eles chamam de legislação, e 0 na parte de noções de direito nessa parte geral, tá? Por quê? Porque essa parte de noções de direito, a gente vai ver depois, eles cobraram algumas matérias que na parte de, pra quem já tem nível superior em direito, eles cobraram só na parte específica, então assim, no cargo de técnico eles vão cobrar uma parte na geral, outra parte na específica, no cargo de analista é tudo pra área específica, então eles zeraram aqui, colocaram mais questões na parte de legislação, e zeraram aqui a parte de direitos, porque vão cobrar tudo na parte específica, que são 30 questões também. Lembrando que a gente não tem peso, inclusive, é uma coisa que eu marquei aqui pra comentar com vocês, vi muita gente comentando sobre isso, a gente não tem pesos entre prova da parte geral e prova da parte específica, então tudo vai valer 1 ponto, se você acertar uma questão de português, ou se você acertar uma questão de direito constitucional, ou se você acertar uma questão de direito do trabalho, não vai valer diferente, até porque eles também não tem desvio padrão, que é uma coisa que a FCC adota muito. Não, aqui cada prova, cada ponto, cada questão vai valer 1 ponto, e basicamente é isso, vão colocar lá o seu cartão resposta no leitor óptico, e o que ele der é o que deu, obviamente, com a redação. Eles vão corrigir, embora a gente só tenha cadastro de reserva, uma coisa que é importante dizer pra vocês, 800 redações pra o cargo de técnico judiciário, e pra o cargo de analista judiciário, área judiciária, 800 redações também. Pra o cargo de analista judiciário, oficial de justiça avaliador federal, 400 redações, isso eu tô falando só pra ampla concorrência, né? Sem contar a parte de PCD. Então, assim, é muita redação pra ser corrigida. Eu postei um vídeo no canal ontem, falando exatamente sobre, lá no TRT8, eles falaram que ocorre de 800 redações, e no final das contas nomearam mais de 200 pessoas em 4 anos. É muita gente, se você pensar, a cada 4 pessoas que tiveram a redação corrigida, um foi nomeado. Assiste o vídeo de ontem do canal, pra você dar uma olhada e entender mais do que eu tô falando. Então, assim, a tendência é que com 800 redações corrigidas, dado que hoje a gente não tem mais a métrica de vaga no edital, a tendência é que eles chamem muita gente em 4 anos. Vão chamar mais de 200 técnicos e mais de 200 analistas? Não sei, porque não dá pra prever. Mas eu acredito que a gente vai ter bastante nomeação em 4 anos, tá certo? E lembrando que as provas são dia 23 do 10. A gente tem aí 70 e poucos dias pra prova, 72 dias pra prova. Então, assim, saiu com um pouco mais de antecedência do que outras provas. Tem provas saindo com 60 dias corrido. A gente teve um pouco mais de tempo pra essa prova, mas não é um tempo tão longo assim. Então, a gente vai ter que dar uma corrida aí. Quem tá terminando essas matérias de direito de trabalho, processo de trabalho, enfim, quem tá terminando de estudar os conteúdos, vai ter que dar uma corrida. Quem tá começando agora, cara, vai ter que apertar o máximo possível, porque, assim, é pós-edital, galera. É guerra. E se você quiser a nossa ajuda, inclusive, a gente tem o material do 123Passei. Vou deixar o link aqui na descrição, o nosso cronograma, pra você fechar o edital do TRT de Minas Gerais, beleza? Então, bom, prova dia 23 do 10, já comentei com vocês. 4 horas e meia de prova. Achei um tempo justo também, porque é redação mais 60 questões. Acho que ninguém vai ter muito problema com isso. Geralmente, o pessoal tava dando uma reduzida nisso. E aí, a gente vai pra principal das coisas desse edital, que foi o que eu achei mais bacana, que é a parte do conteúdo programático. Vamos dar uma olhada aqui no conteúdo programático. Bom, pra o cargo de técnico judiciário, o que a gente tem aqui? E pra o cargo de analista judiciário, área judiciária, a gente vai dar uma olhada nesses dois editais. Língua portuguesa, pra o cargo de técnico judiciário, a gente tem informática e a gente tem noções de direitos. E se lembra que eu falei pra vocês que eles separaram a parte de noções de direito da parte específica? Que antes, normalmente, nas provas de TRT, a gente tinha uma parte geral que cobraria ali português, RLM, informática e regimento interno, normalmente. E na parte específica, normalmente, a gente tem o quê? Direito constitucional, administrativo, trabalho e processo de trabalho. Olha o que eles fizeram aqui nesse edital. Achei super interessante. Eles cobraram, na parte geral, língua portuguesa, informática, e já na parte geral mesmo, noções de direito. O que eles chamaram de noções de direito? Direito constitucional e direito administrativo. E a outra matéria que a gente tinha visto lá em cima, legislação. O que é essa legislação em globo? Basicamente, 8.112, lei geral de proteção de dados, a lei das pessoas com deficiência e o regimento interno e código de ética do TRT da terceira região. Já na parte de conhecimentos específicos, o que a gente tem? Trabalho e processo do trabalho. Isso eu tô falando pro cargo de técnico judiciário. Então, foi bem bacana por quê? Porque sobraram 30 questões pro grosso mesmo, que é o que você vai trabalhar no final das contas. Trabalho e processo do trabalho. Eu vejo muita gente reclamando que muitas vezes, pô, eu vou trabalhar com trabalho, processo do trabalho, e aí eu estudo, 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 aí tem que estudar direito constitucional, direito administrativo, RLM, informática, português. Aí eu faço, numa prova que eu vou trabalhar no TRT, eu faço 6 questões de direito de trabalho pra avaliar se o cara sabe a matéria. assim, 4 questões, 5 questões de processo do trabalho, 8 questões no máximo ali, nas provas que tem um pouco mais de espaço. Não, aqui não. Aqui, eles deixaram 30 questões pra avaliar trabalho e processo do trabalho. Então, assim, achei super interessante esse edital, e eu acho que vai privilegiar muito justamente quem tem mais aptidão pra trabalho e processo do trabalho, que é no final das contas quem merece realmente, de fato, estar dentro de um TRT. O que é que muda pra galera que vai fazer a prova de analista? Pra galera que vai fazer a prova de analista, muda o seguinte, língua portuguesa, na parte geral, informática, na parte geral também, e legislação. Ou seja, o que vocês estão sentindo falta? Aquela parte de direito. Por quê? Porque aquela parte de direito, ao invés de entrar na parte geral, entra na parte específica, que é a parte daquelas 30 questões. Então, você vai ter, basicamente, 30 questões entre língua portuguesa, informática e legislação. E, na parte específica, você vai ter o resto das questões, que são, basicamente, o quê? Vai ser direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil e processo civil. Um edital muito justo também. Quem viu o edital dos últimos TRTs que saíram, viu que tem TRT cobrando penal, tem TRT cobrando previdenciário, tem TRT cobrando empresarial, que é bem mais complicado, e aqui a gente não teve nada disso. Aqui a gente teve, basicamente, trabalho, processo de trabalho, constitucional administrativo, civil, processo civil para analista, tira civil, processo civil para técnico, e é isso. Então, assim, qual a minha opinião sobre esse edital e o que eu penso sobre esse edital? Um edital bem justo, um edital que cobrou e vai privilegiar, de fato, quem realmente entende de trabalho e processo do trabalho, e quem realmente está estudando e está se dedicando cada vez mais para essas disciplinas, e um edital que é bem possível de ser batido, e a gente tem, assim, um tempo considerável até o dia da prova. Não é um tempo muito grande, gostaria de ter aí 90 dias, 120 dias, infelizmente a gente não tem isso, mas é um tempo considerável pensando que tem muitos editais saindo com 60 dias. Então, assim, se você está começando a estudar, eu acho um edital muito bom para você pegar como base, entendendo aquela lógica que eu sempre falo aqui para vocês, TRTs a gente não estuda para um TRT específico, a gente está sempre estudando para todos os TRTs que a gente puder ir fazer, e está sempre acumulando o nosso conhecimento de um TRT para o outro. Então, se você estiver entrando no mundo de TRTs com essa cabeça, entendendo que o seu estudo está sempre sendo aproveitado, esse é um ótimo edital para você começar a dar um pontapé inicial. Por quê? Porque é um edital que forma a base para qualquer TRT que você for fazer. não caiu penal, que talvez não caia em outro TRT, não caiu empresarial, que talvez não caia em outro TRT, não caiu nem RLM, que às vezes em outros TRTs são cobrados. Então, é o núcleo base do base do base do base, tanto para técnico quanto para analista. Então, é um bom edital para você dar o seu pontapé. E se você já está estudando há algum tempo, cara, esse edital aqui é para você estar engolindo ele já para estar revisando pela segunda, terceira, quarta, quinta vez esse edital aqui, porque quanto mais você revisar, obviamente, mais chances você vai ter de ser aprovado. Se você quiser a nossa ajuda do nosso cronograma da 123 Passei, primeiro link aqui da descrição, é só clicar. A gente já tem todos os seus dias programados, com revisões já agendadas, com todas as súmulas e OJ separadas, inclusive, por assunto, a gente separa bonitinho, com comentários específicos por matéria, enfim, tem muito conteúdo lá. Clica no primeiro link aqui da descrição, tamo junto, espero vocês. Mais um TRT na praça, mais um TRT que sai, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado dessa análise, espero que tenha sido proveitoso para vocês, e se foi, não se esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no botão de gostei. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.